Mistura de gim, moleque! Três! Vai pensando que é assim Que me apaga da sua vida Beijos com sabor de gim Pra mostrar que tá por cima Olha, esse teu disfarce de felicidade Não tá disfarçando a sua saudade Procurando em outro o que só encontra em mim Duvido achar outro beijo Duvido achar outra transa Que te alivia o corpo todo e te leva pro céu Sem te tirar da cama Duvido achar outro beijo Duvido achar outra transa Que te alivia o corpo todo e te leva pro céu Sem te tirar da cama Eu duvido Eu duvido Eu duvido Eu duvido 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 Eu duvido Que você vai achar o que só tem comigo Canta, ferrujinho! Vamos cantar então, né? Olha, esse teu disfarce de felicidade Não tá disfarçando a sua saudade Procurando em outro o que só encontra em mim Duvido Duvido 2023 Duvido achar outro beijo Duvido Duvido achar outra transa Que te alivia o corpo todo e te leva pro céu Sem te tirar da cama Duvido achar outra transa Que te alivia o corpo todo e te leva pro céu Sem te tirar da cama Eu duvido, eu duvido, eu duvido que você vai achar o que só tem comigo Eu duvido, eu duvido, eu duvido que você vai achar o que só tem comigo Vai pensando que é assim